Mas eu sou muito grato a Deus, a tudo que ele me mostrou. Eu gosto de falar que a minha vida é como se fosse aquele filme Quem Quer Ser Um Milionário. Sim. Porque o menino foi lá para o show lá e respondia as perguntas que a vida tinha mostrado para ele. Ele nunca estudou, mas a vida mostrou para ele. Esse filme é alucinante. Sabe, eu sinto que Deus me preparou para o momento que eu tivesse a resposta. Eu tinha visto essa resposta antes. E por que eu falo isso? Porque eu tenho o privilégio de estar com o meu filho quando ele acorda, quando ele vai para o colégio. Eu posso buscar ele no colégio. Eu posso almoçar com o meu filho todos os dias. A gente almoça na mesa todo dia. É super importante isso. Esse é o privilégio. De eu ter a participação do meu filho na minha vida. Do meu filho chegar para mim. Pô, pai, fica cinco minutinhos no meu quarto. E mesmo que seja chato, à noite eu quero ficar com a minha esposa. Como é maneiro ele pedir isso. Porque a conexão que há ali desses cinco minutos, que às vezes é dez, às vezes até meia hora, que o moleque não dorme. Mas gera uma coisa, sabe? Uma afinidade. A questão de saber que a gente está fazendo uma coisa, não vou falar que é um trabalho, mas que a gente está preservando o tempo com o que mais tem de sagrado na vida. Mas é o trabalho. Talvez o trabalho mais importante da nossa vida. E, cara, meus filhos, não sabem o gosto de refrigerante. Já devem ter bebido, às vezes, de caô, assim, mas não entram lá em casa. Ah, mas como é que... Porque a gente não compra, tá ligado? Se você não toma, ele não vai... Ah, e se não compra, não tem em casa, não vai usar, entendeu? A questão de biscoito recheado, meu filho não sabe o que é biscoito recheado. E eles nem sentem falta, porque... Irmão, eu vi um... Desculpa te cortar. Vai, vai. Eu vi um médico esses dias falar que não existe ultraprocessado pior para uma criança do que biscoito recheado. Nada é pior. Nada. Nada. Não há função naquele produto alimentício. Não é nutritivo nenhum. Não tem nada de nutritivo. É caloria vazia e... É aquela parada. É descascar e não desembalar, né? Eu tento... Eu prezo muito isso. Na minha casa tem poucas coisas que você vai abrir um pacote, assim. Até pão, a gente tem... Hoje em dia a gente fala... Melhor comprar o francês, né? Porque é um pão que não é tão quimicamente processado. Pensando nesse lado, é. Fato. Sabe? Então... Se você demora, ele endurece. O outro vai ficar ali a vida inteira. Exatamente. Exatamente, né? Então é melhor você comer um pão francês que a gente sabe também que não tem um valor nutricional muito bom, mas é muito mais puro do que um pão que... E caloria não é tão diferente não. Exato, exato. E a caloria é muito melhor digerida, né? Isso, isso. Então a questão de, tipo assim, descascar é muito mais que desembalar, né? E é isso, cara. Sabe? O filho, brother... Aí a pessoa fala... Ah, mas ele não come. Nossa, eu fico louco. Ah, mas ele não come. Ele só come isso. Ele não consegue. Como, brother? Você é o pai. Você que exerce. E isso que acontece quando a criança fica muito na tecnologia. O exemplo dele passa a ser outras pessoas e não você, tá ligado? Fato. A gente fala muito isso. A gente erra também como pai, né? A gente sentiu isso com os nossos filhos. Da onde está saindo esse comportamento dele? Do que ele está... De outro exemplo que não é o nosso. Aí a gente entende, né? Porque a gente aprende errando. Meu filho não pode ter outro exemplo que não seja o nosso. Então, ele não pode ficar bitolado vendo alguma coisa que seja seriado, que seja... Sabe? Não pode, brother. Porque aí o exemplo deles tem que ser a gente. Sim. Né? Questão de, pô... Né? A questão do restaurante, assim, brother. Não existe... A gente está no restaurante e meu filho está no telefone, brother. Não existe isso, brother. A gente sai para estar com eles. Se ele está no telefone, ele não está com a gente. Verdade. Então, vai trocar ideia no carro. Não vai estar com o telefone. Vai estar trocando ideia. Quantos anos tem mesmo? 10 e 13. 10 e 13. E foram criadas assim, brother. Então, para eles é natural. Entendeu? Aí a gente, às vezes, está com amigos de alguém, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente sente muito isso, brother. São pessoas próximas, né? Questão de estar toda hora bebendo. Aqui no Brasil, o pessoal consome muito álcool, brother. É muito louco. E é o quê? Volta aquelas mazelas, né? Que é o escape, né? Cara, você tocou num ponto. Meu filho nunca me viu bêbado. Até porque eu não fiquei bêbado depois que ele nasceu. Eu quase não bebo, na verdade. Você não se permite, né? Lógico, não. Eu não bebo. Bebo vinho. Bebo servir. Para mim, um filho te ver doidão tem um impacto bizarro. E a galera não leva a ser. Causa vergonha. Isso. Isso aqui não é moralismo que eu estou fazendo, não. O que eu estou fazendo é que... Ah, você não... Mas, na moral, mas é para a pessoa conscientizar também, cara. Sei lá, velho. Eu entendo. É conscientização. Não é moralismo. Porque eu cometo erros. Claro. Então, eu não estou me colocando como o bastião da moral. Mas o que eu estou falando é... Um exemplo pessoal que você tem. É. Eu posso dar exemplo daquilo que eu consigo fazer. E eu não me permito entregar o controle do que eu sou a uma bebida e meu filho presenciar isso. Você está entendendo? Eu vejo... Minha relação com o álcool, né? Eu tive muito problema com meus pais com o álcool, né? Eu falo que a minha família é uma família que tem esse problema e que não posso... Não sei, velho. Talvez no DNA, alguma coisa no sangue, não é compatível. Sim. Eu e minha esposa, a gente resolveu parar de defender. Eu também gostava de tomar um vinho e eu gostava. Por quê? Porque me tira da lucidez. Às vezes, entendeu? Uma taça de vinho... Não estou falando você se embregar, mas eu entendo. Uma taça de vinho... É bom. Você sai da lucidez e é bom você, às vezes, tirar... Relaxar. Se desconectar um pouco com o que é só real, material, estresse e tudo mais. E aí você ganha um... Com uma taça, assim... Não estou falando uma garrafa, né? Mas uma taça, duas. Você ganha um outro pensamento daquele... Eu não sei de onde vem essa filosofia, mas já ouvi isso e me parece muito interessante que as pessoas antigamente discutiam sobras e depois, após um copo de vinho, viam se a ideia ainda era a mesma, entendeu? Para pensar de outra forma, ver de outra forma. Entendi. E eu... E sempre me coube assim, né? Eu me expôs, a gente bebia uma taça de vinho e, pô, me dava aquele estalo e aquele ênfase, né? O álcool entra, o álcool, de certa forma, é uma droga. É uma droga. E aí ficava naquela de... Caraca, vambora, tem que lutar, tem que... Sabe? Me dava aquele estalo, aquele... Tu não relaxava? Geralmente não, cara. Eu fico muito, né? Querendo resolver as coisas, sabe? Sim, sim. Claro que não se embriagando. Claro, eu entendi. Mas até essa questão, né? Saía com meus filhos, né? Às vezes eu comia um hambúrguer, isso bota de dois anos atrás, tomavam uma cerveja lá, que é muito comum, né? Você comer um hambúrguer tomando uma cerveja. Mas aí a gente parou e a gente acha que é até um... Pô, um puta exemplo que a gente mostra para eles que a gente antes bebia, hoje em dia a gente não bebe. Sim. Né? Muito mais maneiro, cara. É maneiro, é maneiro. Eu penso assim, ó. Porém, é o que eu te falei. Eu acho que esse equilíbrio de você, tipo, num final de semana, tá você e sua esposa aí, toma um vinho, ou às vezes até vai sair com um amigo para jantar, e você tem esse equilíbrio, entendeu? Mas aqui, o que eu vejo no Brasil, que vira um costume, né? Não só no Brasil, como em outros lugares deve ser também, mas eu vejo muito mais forte aqui, porque o meu contato com as pessoas aqui é muito maior do que lá fora, né? Sim. Lá fora, minha rede é atleta, então eu não tenho muito essa visão, entendeu? Mas aqui eu vejo, tipo, pessoas próximas bebendo muito como uma fuga dessa desigualdade que tem no nosso país surreal, que acaba que o lazer é sempre relacionado a uma bebida, entendeu? Pode ser. E o lazer, cara, o meu lazer da minha esposa é sair com nossos filhos, ir para a praia, jogar uma bola. Cara, mas você falando isso, você já está inspirando muita gente. Tenha certeza. Com certeza, eu vou inspirar muito o rei, não, não. Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Eu já tive relato, irmão, sem brincadeira. Eu já tive relato de caras no Instagram falarem assim para mim, ó, cara, comecei a treinar jiu-jitsu para ter disposição de fazer algo com meu filho e mandar a foto dele com o filho. Teve um que botou, os dois filhos, a esposa e ele. Todo mundo treinou jiu-jitsu. Porque o cara começa a entender que ele está falhando. Porra, cara, o que eu estou fazendo com o meu filho? Nada. Nada. E é legal ter esse reconhecimento. É legal, é legal porque quando caras como você falam isso, de repente dá um estalo naquele cara que está em casa. E é legal você falar isso também porque eu me vejo muito assim às vezes. Eu me vejo às vezes em casa sem produzir e me dá esse estalo e falo, não, que isso, peraí, peraí, eu tenho que sair com meu filho, eu tenho que agradar a minha esposa, sabe? Acontece isso. Por mais que eu ache que eu tenha uma conduta muito boa de pai, eu sempre acredito que eu posso melhorar, sempre dá. Mas claro também que eu acho que é legal você ter o seu tempo, entendeu? Não adianta você ficar nessa na função, nessa loucura de tipo assim, querer produzir, 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 produzir. E quando você, às vezes, precisa de um tempo sem fazer nada e você se cobrar de produzir, tem que ter o equilíbrio, sempre tem que ter o equilíbrio. Eu acho que se cobrar muito é muito chato também. Sim. Eu vejo, tipo assim, principalmente quando eu entro em camp, eu não tento fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Minha esposa já sabe que quando eu entro em camp, eu fico 100%, minha energia fica 4 de maio, eu vou lutar. Tudo que eu faço ao acordar, ao dormir, é relacionado ao dia 4 que eu vou lutar. então, eu me privo de catar uma roupa no chão ali, eu me privo de lavar louça e ela segura a onda, por isso que é equipe muito sinistra e ela entende isso. Ela entende que eu tenho que estar 100% com compromisso naquilo ali. Concentrado, 100%. E às vezes eu tiro essa pressão de cima dela também de ter que ter a casa sempre organizada. Então, a gente se permite às vezes ter uma louça suja, mas sentar para comer uma pipoca e ver um filme com as crianças do que não, tem que arrumar aqui, não, está bagunçando ali. Não, a gente se permite ter uma casa às vezes bagunçada, mais feliz, próspera. A casa está bagunçada, mas a cabeça está organizada, meu irmão. Então, tem que ter esse equilíbrio. E vocês dois conseguirem combinar isso, putz, foda-se a louça. Então, e é legal porque eu era muito mais assim do que ela. Ela se cobra muito, eu acho que como mulher na posição que ela tem, e eu falo, não, calma, calma, vai estar aí, a louça vai estar aí, sabe, fica tranquilo, vamos curtir aqui, se permite sentar, ver um filme, relaxar, deixa o moleque fazer zona, está tranquilo. E ela também é meu contraponto disso também, de às vezes do meu equilíbrio, não, não dá para estar tudo balançado, vamos arrumar aqui. Então, esse equilíbrio, cara, é muito importante. Pô, e se eu ficar falando da Gabriela, é muito sinistro, porque eu falo que ela me tornou homem, né, cara, eu era um moleque, eu era um menino, e ela como mulher me tornou um homem, eu falo, tipo assim, lá fora tem muito esse negócio, ah, é o gangster, gangster é como se fosse o chefe, assim, e eu vejo ela muito como o gangster da família, assim, a pessoa que tem mais centrada, às vezes eu sou muito bobão, alegre, como um homem, né, ele é o pilar, homem que não cresce, às vezes, é exatamente. Nossa primeira infância vai até as 45, e a segunda. Então, cara, eu vejo ela muito me centralizando dessa forma, e só uma mulher pode fazer isso por um homem, só uma mulher pode tornar um menino um homem, sabe? Concordo. Então, eu respeito muito esse papel dela na minha vida, até porque uma mulher que te dá a força que ela dá, você não vai conseguir ver ela precisando de algo e não podendo prover, você vai falar, que porra é essa, bicho? E a minha parte, quando vocês viram um time, tudo dá certo. Eu falo que... Se for um pra um lado, outro pro outro, começar a discutir pra ver quem vai ganhar, já era, acabou. Eu falo que eu virei campeão mundial pra impressionar ela, né? Maneiro. Porque um cara, né, quando começa com a sua namorada, quer sempre impressionar, né? Sim. E aí eu virei campeão mundial da UFC pra impressionar ela. Olha, ela lá toda feliz, ficou vermelha. Ela merece muito, Xande, porque eu acho que... Maneiro. Como ela, como a Bruna do Durinho, né, que é muito parceira nossa... Porra, fechou muito com o Durinho. São pessoas maravilhosas que... Por que que a minha amizade dá tão certo com o Durinho? Por que que eu fico tão feliz de ver o Durinho na minha arquibancada como eu estarei sempre a ele, né? Porque são pessoas que têm o mesmo... A mesma via de pensamento da nossa. Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo pra que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações pra que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa pra que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada. Beleza? Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho